Oi meus amores, bom dia abençoado pra vocês, olha o meu look galera, um look lindo, deslumbrante, olha, um short com cinto, lindo, sapato e ó está, lindo e perfeito, arrasando, e é isso aí galera, pode curtir, deixar o like meus amores, olha galera que tá assim, sozinho, quente, a janela de casa é assim, uma maravilha, fantação de pericaju, é linda, perfeito, e ó aqui na janela, vocês adoraram minha maquiagem, tô linda, perfeita, arrasando, é isso aí meus amores, quero mostrar pra vocês um pouco do meu look, viu galera, vou tirar aqui a cama, vai galera, meu look, ainda perfeita, arrasando, um short com croquezinho, croquezinho, vermelho vinho, um cinto, short jeans, linda, perfeita, arrasando, vocês adoraram meu look de hoje, eu adorei, ficou lindo, perfeito, arrasando, é isso aí galera, deixa o like aí embaixo, joinha, pode curtir, com força, é nóis, vai mandar um beijo pra toda a galera que me curte, o mundo inteiro, estragando, no facebook, no youtube, do mensa, no tiktok, né, galera que me siga, e essa aí você achar da meu look, ficou lindo, perfeito, arrasando, short jeans, levanta o bumbum, ficou lindo, maravilhoso, tchau, beijinho meus amores, meus amores, do coraçãozinho pra todos vocês, papai de céu, abençoe todos vocês, meus amores, viu, Jesus abençoe a vida de vocês todos, ilumine, abençoe, suas casas, suas vidas, pra vocês todos, vocês estiverem em todo lugar do mundo inteiro, no hospital, no trabalho, na feira, nos seus negócios, e é isso aí galera, tchau, beijinho, deixa o joinha aí embaixo, comentário, compartilha com os amigos, e é isso aí.